Ela disse que iria Me encontrar de novo Sob a luz do sol Ou no fim de um dia Sob a passarela Eu a encontrei Segurando outra mão Dando beijos de paixão Eu que poderia ser Aquele rapaz Sonhei Ela Nem me viu partindo Nem se importou Deus está sorrindo Mesmo com a dor De não ter a mão De não ter a voz Nem explicação Pra estarmos sós Nem explicação Pra estarmos sós Dando beijos Dando beijos A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL